Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que já não disse pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não me esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou É que na realidade em mim Você ficou Você que eu não encontro mais E os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje nada Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo mudou Na realidade em mim Você que eu tento me enganar Você que eu não encontro mais Os beijos que eu tento me enganar Os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você Fui tanto pra você E hoje nada sou Fui tanto pra você Fui tanto pra você